Ahhhh, eu ia passar o backstab em você. Damn! Tô no crossbow. Eu também. Tô agitando entre a arma da gente. Já saí. Inacreditável! O que? O que? AAAAAAAA Eu já era... AAAAAAAA OU Wow, wow. See that guy right there? Looks like he's hit rock bottom. Well that guy's actually me. Believe it or not, I was once the biggest drug lord in all of New Mexico. Agora, eu acredito que você está perguntando como eu fui nessa situação. Quem não pode dizer onde está a rodo, onde está o dia? Ai! Caraca, eu fiz uma limpa ali, bonito! Ai! Ai! Passei com a costa nele, basicamente. Não, não, não. Solvei! Agora eu te mato. Wow, wow! Você vê aquele cara ali? Parece que ele está atrapalhando no baixo. Bem, aquele cara é realmente eu. Ai! Eu também te mato. Quieto, mano! Coat de gun, bitches! Eu estou dominando quatro! Ah, não! Não! Eu estou seguindo o cara o tempo todo para esfaquear ele! Muito bom! Muito bom! Ah! 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 Quando você tenta o seu melhor, mas você não vai sucesso! Uai, viado! Ah! Não arremessou! Ah! Não, estou muito chato! Que? Eu? É! Ah! Eu aproveitei a impunidade que você não tem sniper! Ah! 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 Me desintegrou! Oh, briterá! Ah! 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 Isto mais que notamos! Lá... Eita! Ah... Ah! Ah! Minha macra! Nag что Danno has more juro! Ah! Ah! É! Ah! Que deliciei! Eu também! Ah! Ah, legal. Um jogo que a gente jogava, lembra? Matei dois! Ah, eu matei. Minha cabeça saiu do corpo! Ei! Sai daqui! Caraca! Nossa, você tirou minhas pernas! Virou que foda isso aqui agora? Que? Eu acabei de... Não acreditava. Caraca, que da hora, tem os blocos voando. É também o Shakeru, sai, sai, sai! Tô viado! Oh! Oh! Ah! Desgraça! Oh, shit! Acho que... Acho que é assim. Não, não era você. Ah! Caraca, eu levei dois ali. Eu levei um... Eu tô dominando você! Yes! Yes! Au! Não! Ah! Eu tô me... Eu tô me passando a vida. Sai! Não! Headshot! Toma! Não! Caraca! Distraiu um cara bonito! Headshot! Você já está morto! NANI?! Desintegrar! Ah! Quê? Eu morri no fogo! Ah! 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 Pelo menos eu contei aqui, Rory. Cata, matando! Tô matando a faca! Morra, seu lixo! Ah! Ah! Você nem me viu ali atirando em você, errando todos os tiros. Já tá mirando no outro. É, eu tinha matado aquele seu amigo ali. Sabe aquela bomba que surgiu ali do meio do nada? Era eu matando esse outro lugar. Ah! 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 Nhe... Ah! 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 Charming! Beio de ar! Ah! 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 Ah, mas eu tava esfaqueado. Quando você tenta, você tenta esfaquear ele. Quando você consegue o cara o tempo todo pra esfaquear ele. Quando você consegue ver, não assiste-me. Quando você se sente tão cansado, mas você não pode dormir. Quando você se sente tão cansado, mas você não pode dormir. Mas eu não sei se você não se forquear! Ação! VAMOS DANÇAR AGORA PRA VITÓRIA! HAHA! HAHA! Nossa! HAHA! Legendas por TIAGO ANDERSON